Ainda o basquetebol sub-18, mas em Santiago Sul, o AmiBasket conquistou o regional ao derrotar o atual campeão nacional, o EBP, Escola de Ponta d'Água. Para o treinador Ademar, o mais difícil foi controlar a emoção dos seus jovens jogadores. Para o nacional, espera menos competitividade devido à fraca qualidade de algumas regiões. Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu nome é Kenny Mendonça de Vega, eu sou jogador de basketball em CV, eu venho e eu começo jogando em basketball, mas depois eu jogo em EBP e eu venho em EBP, campeão de CV sub-18. Depois eu venho em Bairro e eu venho o campeão de CV e Santiago de Santiago de Janeiro. Eu tenho dois campeões de CV e dois campeões de Santiago de Santiago de Janeiro. Você vai fazer outros, porque você vê o que você quer. Obrigado. 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 O bairro conquistou o primeiro troféu de basquetebol da época 2014-2015 na região Santiago Sul. A equipa do bairro venceu o ABC vice-campeão nacional por 69-59. Supertaça Santiago Sul em basquetebol entre o bairro e o ABC. Reedição da final do playoff época 2013-2014 no arranque da época oficial em Santiago Sul. Amantes do basquetebol na cidade da praia a surpreender pelo número que chegou para esta primeira disputa da nova temporada. Receitas do jogo a favor dos desalojados deixando as raleiras. No bairro dois reforços de peso, Marito deixa o basquetebol profissional e regressa a sua equipa de coração. E Fidel MVP do campeonato nacional época 2013-2014 que troca de cores. Primeiro desafio oficial frente a sua antiga equipa. No ABC os regressos de Cuca, Vavuca e Luquinhas reforçaram os encarnados para nova época que começou esta quarta-feira com a Supertaça. Trigo de arbitragem, Mimbo, Pepe e Obama. Início fortíssimo por par das duas equipas. Entradas e lançamentos longos a funcionar para a alegria dos adeptos que chegaram. Jogo aberto e sem muitas faltas. O ABC chegou ao final do primeiro período a vencer por 19-16. Três pontos de vantagem apenas que o bairro tratou de conquistar e passar para a frente logo no período seguinte. Michel depois da lesão parecia melhor e dominava no garrafão. E Fidel com lançamentos longos deu a maior vantagem para o bairro. 32-19 faltando 5-11 para o intervalo. Adiparou o jogo com desconto de tempo. Era necessário parar o crescente ofensivo da equipa de Amarelo. O público do bairro continuava a incentivar a equipa. Os encarnados melhoraram e reduziram o placar para apenas 9 pontos ao intervalo. 39-30. A segunda parte do ABC entrou cedo procurando a reviravalta. Mas o bairro com concentração mantinha a liderança. Comandados pela dupla de internacionais Marito e Fidel. O ABC fez pressão todo o campo a tentar recuperar a bola e marcar cedo. Até que conseguiu fase ao rodar de equipa canarinha. Mas nada que pudesse evitar o rumo do jogo. Final do encontro com o bairro a vencer por 69-59. 10 pontos de vantagem neste primeiro grande embate da época. O bairro a sair bem melhor conquistando a Supertaça Santiago Souro 2014-2015. Adi, treinador do ABC, deu os parabéns ao bairro por este primeiro título da nova época na equipa vencedora. Fidel disse que a vitória tem sabor especial por ser apenas o primeiro título da época na equipa do bairro. Já Helio Varela, treinador do bairro, destacou os reforços para a nova temporada. Não, não foi uma desfoga. Foi só o bairro a fazer o que o bairro tem por obrigação de fazer, que foi a ganhar. Ativamente foi um jogo tranquilo para o bairro, mas estamos no princípio da época. É um jogo oficial, foi importante ganharmos a Supertaça. Mostramos que estamos fortes e com vontade de lutar por todas as competições. O bairro tem quatro novos jogadores, tem Marito e Fidel e tem dois minutos de ponta de água, que são muito bons, o Tito e o Ailton. E achamos que esta equipa está mais consistente que a equipa do ano passado. Ele tem sabor especial por ser o primeiro da época e por ser o primeiro de coisas muito objetivas que o tenha para frente. independentemente do ABC, que foi a equipa do ano passado, não está enfrentando-se como qualquer outro adversário no campeonato. É Supertaça, tem um sabor especial. Para uma hora, nós serão os adeptos da nossa comunidade e do bairro com alegria. E luta espera mais ânimo, luta foi ainda mais alegria. A equipa mostra que tem crescido a nível físico, mas entretanto ainda tem, como é o início da época, ainda não tem determinados processos que não precisamos de orar. Mas estou satisfeito com a forma como a equipa tem vindo a crescer. E por ser o primeiro jogo da época, que é uma taça efetivamente, mas é o primeiro jogo da época, hoje ainda não tocou algum atraso na preparação. Mas o bairro ganhou merecidamente. Ou, se não o Declaration da Luz era grande e sempre ajudou os animais. Então quem conseguiu, não siga o primeiro jogo, desde 2016 no lance, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto